Aí não tá prestando não, relógio não, não presta, tá? Beleza, ok, vamos comprar, né? Pra ficar tudo novo, né? Porque isso aqui pra mim não tá novo Era melhor eu ter deixado do jeito que tava e comprado outro fogão Por isso que eu digo, minha gente, prejuízo pouco, é lucro Não adianta você tá ajeitando as coisas, não Eu tô com a máquina aí, lava e seca, pra ajeitar Já tô vendo que vai ser outro estresse que eu já gastei Mil e duzentos reais e a molecha da máquina não ficou boa Aí eu vou pagar de novo, mais mil e duzentos, mil e quinhentos Dá três mil ou quase três mil, faltando trinta reais, quarenta reais pra três mil É outra máquina nova, vai ser outro estresse, eu já tô vendo Aí voltando aqui pro relógio Se o relógio não presta, por que ele levou o relógio? Porque eu fui procurar pra jogar as coisas no lixo Não tava aqui, só tava os lixos mesmo Se não presta